Bem pessoal, fala da simvastatina, o que é que não te contam sobre essa medicação? Um remédio tão utilizado, né? E tem alguns efeitos colaterais que são frequentes, tem outros que são raros e muita gente usa essa medicação e pergunta aqui nos comentários. Tem até um vídeo longo explicando sobre a simvastatina, como ela funciona e os efeitos colaterais dela também, né? Vou dar um destaque aos efeitos colaterais que a gente encontra frequente, encontra raro e por que isso acontece, né? Primeiro aspecto, toda vez que a gente imagina um remédio, imagina efeito colaterais, a gente tem que entender um pouquinho sobre o remédio, né? No caso da simvastatina, é um remédio antigo. A gente começou a entender a função do colesterol do nosso corpo e as enzimas participantes dele na década de 50. Então você vê que já tem muitos anos que a gente estuda o tema. Mas o remédio mesmo foi sintetizado, começou a ser usado em humanos, né? Mostrando que tinha evidência no final da década de 70, né? Então você vê que são muitas décadas até de estudos até chegar a remédios mesmo, né? Que aí foi o original da simvastatina. E como é que isso acontece? A gente sabe que grande parte do colesterol que está no nosso corpo, né? E o colesterol que mais faz mal, né? Que a gente sabe que pode obstruir as artérias, né? Tudo isso também é produzido. Quase 70% é produzido pelo corpo e 30% é produzido na alimentação, né? Acaba que a gente se alimenta e ele vai pro sangue, né? 70% produzido pelo próprio corpo, 30% acaba que vem da alimentação, acaba sendo degradado e virando colesterol. Então você percebe que grande parte do colesterol é o nosso corpo que produz. Por isso que existem pessoas que têm o colesterol tão alto que não tem jeito, pode fazer dieta, pode perder peso e nem sempre vai conseguir ter o colesterol mais baixo. Porque essa produção é exagerada do colesterol. Então é algo genético, né? E toda vez que a gente imagina isso, né? A gente imagina, Júlio, então como age esse remédio? Como age essa evastatina? É justamente atuando na enzima que produz esse tipo de colesterol. Então daí o fato de realmente a medicação funcionar e funcionar também. E aí vamos pensar também nos efeitos colaterais. Qualquer tipo de remédio que funcione, que altera algumas enzimas, altera a produção, acaba gerando outros agentes e acaba também mudando muitas vezes o metabolismo do nosso corpo por dentro do efeito colateral. O efeito colateral que mais a gente ouve o paciente reclamar, e muitas vezes ele não sabe, não a gente mesmo, o médico, se é um remédio tão presquiso, a gente fala, ah, pode dar alguns efeitos e não dá tanto destaque, até porque a gente não vê efeitos tão graves, né? É dor muscular. Então, da mesma forma que altera o colesterol, muitos pacientes têm alteração e acaba tendo lise, lesãozinha muscular, por efeito colateral da medicação. Por isso que uma das coisas que a gente dose é o CPK, às vezes está um pouquinho elevado nesse paciente, e muitos pacientes acabam se questionando, ah, o músculo deu um pouquinho, estou com mais dor muscular, estou com mais cansaço, só que normalmente isso é transitório, é como se seu corpo depois se acostumasse. Existem pessoas que vão, são mais sensíveis, vão ficar por mais tempo, tem pessoas que acabam, que a gente dá um remédio, tem muito tipo de remédio diferente, com atuações e com intensidade diferente nesse metabolismo do colesterol, e às vezes o paciente não adapta por um, por causa de dor muscular, e o médico troca por outro, que acaba sendo menos potente, mas também pode dar menos efeito colateral. Então percebam que você falar com o seu médico e entender que esse efeito colateral pode acontecer, e é um dos mais comuns, é muito importante. E o médico vai dosar essa CPK para ver se esse efeito muscular é só uma impressão sua, ou realmente está tendo lise muscular, está tendo essas alterações, que pode acontecer, efeito colateral que a gente sabe que acontece frequente. Outro efeito colateral que pouca gente sabe, é o efeito colateral no fígado, porque imagine que o remédio é metabolizado no fígado, e ele altera enzimas hepáticas, né? E nisso de alterar essas enzimas hepáticas que produzem o colesterol, ela pode também o fígado sofrer como um todo, dando alterações, chegando até caso de hepatite, que é raríssimo de acontecer. Na maioria das vezes, quando o paciente tem alguma alteração hepática, as enzimas hepáticas ficam tocadas, que a gente usa o termo médico, que ficam um pouquinho mais elevadas. Por que? Justamente por isso. O remédio é metabolizado ali, ele age ali, e tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. Esses efeitos, além que eu falei, o que acontece? O fígado tem um papel muito grande, e o remédio acaba atuando também no nosso trato gastrointestinal. Então, tem alguns pacientes que produzem mais gases tomando remédio, tem pacientes que têm dores abdominais, tem pacientes que têm náuseas, tem pacientes que têm mudança do hábito intestinal, só que normalmente, no início, depois o corpo adapta, ele não continua tendo esse efeito colateral. Então, perceba que são várias alterações que o paciente pode ter no corpo dele, ocasionada pela medicação, um remédio que funciona, um remédio que é muito utilizado, que a gente já tem, eu falei, desde o final da década de 70, utilizado, né? São raríssimos efeitos colaterais graves que vão fazer você impedir de usar a medicação, mas você tem que conhecer. Até porque, se esse efeito está te incomodando, o médico vai dosar os exames, vai pedir os exames para dosar essas enzimas, ver se está tudo ok ou não, e tem outras opções de medicação que pode, você não adaptou bem com a silvastatina e ser utilizado por outro, tá bom? Acabo que as outras vezes são mais caras, menos potentes, mas assim, são muitos, muitos tipos de remédio, a silvastatina e outros da mesma família, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço!